Como é ruim acordar todo dia no domingo, cara Sempre tem que acordar cedo e no domingo também Pera, esse quarto está estranho, meu quarto está diferente Como assim? Será que eu ainda estou num sonho? Será que é isso? Ah, certeza Pera, ou será que eu acordei? Deixa eu tentar me beliscar aqui Caramba, eu estou conseguindo Realmente... Que que é isso? Hug Playtime O que você está fazendo aqui na minha ca... Pera, eu não estou na minha casa, cara Eu estou realmente preso dentro da prisão Do Hug Playtime Socorro! Como eu faço para sair daqui? Eu não quero ficar nesse lugar Socorro, me ajudem Olha, a primeira coisa a se fazer Quando você está com tão monstro feio desse tipo É desligar todas as luzes e se esconder Pera, a melhor forma para se esconder aqui Vai ser pegando as crafting tables desse local Pega uma, coloca aqui Pega outra e põe aqui Cara, isso vai ser estranho Vamos tentar escapar dessa super prisão do Hug Playtime Ele está ali fora Olha isso! E ele está aparecendo que quer me pegar Isso não é nada bom Mas pera aí Ali em cima Temos uma picareta Ou seja, eu consigo quebrar as coisas com aquela picareta Eu só preciso encontrar uma forma para pegar aquilo ali Como será que eu farei isso? Hug Playtime Olha para lá Agora! Olhou! Pega, pega, pega! Não! A picareta está muito alta, galera Como que eu vou pegar aquilo? Pera, temos que pensar e criar uma estratégia Já sei Pula para cá É aqui 3, 2, 1 Pulei, peguei Pulei, peguei Quase! Foi por pouco Foi por pouco Foi por pouco Beleza? Pula para cá 3, 2, 1 Peguei! Não! E agora não? Deu ruim Não consegui pegar Vamos tentar agora Pega! Ah, cara! Essa picareta está muito alta Já sei Agora vai Já sei Já sei Já sei Já sei A melhor estratégia é essa que eu vou realizar agora Fiquem só olhando Fiquem só olhando Enquanto isso O Hug Playtime foi lá para aquele outro lado Será que temos algum outro prisioneiro aqui nessa prisão? Eu não sei Pula, consegui chegar aqui Peguei a picareta Mas o problema é que ela está com 2 de utilização, cara Eu tenho que ser muito esperto Pera, já sei Podemos quebrar aqui em cima Porque essas portas de ferro são inquebráveis Quebrei E quebrei aqui embaixo Perfeito, perfeito Temos aqui, então 2 buracos que foram quebrados Isso é bom E a gente tem mais um negócio para quebrar O problema é que o Hug Playtime está aqui na frente Cara, pera, pera, pera E ele viu a crafting table ali Isso é um problema Vamos abrir a porta Para a gente ter uma Uma válvula de escape, né Porque ele não vai conseguir passar por aqui Isso eu tenho certeza Então, temos que ser espertos Cadê ele? Ai, vamos nos esconder daqui Beleza Pera, cara Cadê o Hug Playtime? Ele estava ali agora Deixa eu abrir essa cela Não tem ninguém Cara, ele foi embora Boa, galera Finalmente Ele já foi embora Será que ele foi Sei lá Encontrar algum outro monstro Alguma coisa do tipo? Beleza Vamos andando aqui Não Ele está aqui Socorro Corre muito Ele está aqui Não, 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 não O que ele estava fazendo ali? Escondido ali no topo E eu quase me prendo aqui dentro Pera, onde ele está? Aqui na frente Corre Corre Ai, 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 ai Deu ruim Deu ruim Parece que o Hug Playtime descobriu Que nós estamos tentando fugir? Cara, isso aqui vai dar muito ruim Pera Ali Ele está ali em cima Corre Muito Abre a porta Abre Abre a porta Pera Estamos presos Estamos presos Se eu for para lá Ele me pega Pera aí 3, 2, 1 E vamos Não Ele está aqui na frente Ele acha Eu acho que ele não me viu Eu acho que ele não me viu Galera Estamos escondidos Beleza Devagar Hug Playtime Você não viu a gente Tá, galera Ele está bem ali em cima Fecha essa porta aqui Agora sim Nós conseguimos escapar Beleza Não Não O que é isso? O que ele está fazendo aqui? Corre Corre Não Cara É muito difícil Escapar Do Hug Cara Olha isso Pera Eu não sei o nome dele inteiro Eu só vou chamar ele de Hug Porque É sério Isso é impossível Como ele foi parar ali Cara Olha isso Ele está em cima da lava E olha Fala a verdade Ele é muito feio Ele é horrível Para falar a verdade Vamos tentar Uma estratégia Vem aqui Hug Playtime Toma Cai na lava Ele não cai Ele não cai de jeito nenhum Mas a gente consegue correr por aqui Beleza Tá Não Ele é muito veloz Cara É impossível pegar ele Corre Corre Já sei Já sei Já sei Vamos entrar fazendo parkour 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 Acende isso aqui Pera Não 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 Hug Playtime Você é o mais feio de todos Galera Esse daqui Vai ser o desafio Mais impossível De todos os tempos Cara Vai dar muito ruim isso Porque Como que eu faço Para chegar ali Vamos para o parkour Vamos para o parkour É agora É minha hora Não Fomos derrotados Muitas vezes Cara Eu acho que Eu tenho uma estratégia Beleza Vamos pegar aqui Crafting table Perfeito Eu não tenho mais Nenhuma ferramenta Porque eu tinha apenas Uma picareta de madeira E ele Quebrou ela Na verdade Eu quebrei ela Destruindo o negócio aqui E deu ruim demais Porque não quebrou E não deu nada certo Eu vou fazer Uma escada De blocos Exatamente Coisas de madeira Eu consigo quebrar Então Se eu colocar Um Dois Três blocos Ali no canto Eu consigo escapar Essa É a melhor estratégia De todas Eu só preciso Chegar ali no canto Sai daqui Caiu na lava É minha vez É minha hora Ele caiu na lava Vai Hang play time Você caiu na lava Corre Corre Rubinho Corre Não abra A crafting table Não abra A crafting table Corre muito Corre É agora Consegui E ele caiu na lava Olha ali Joga o ferro nele Na sua cabeça Toma Na cabeça Vai Agora é só a gente Terminar o parkour Espera Esse parkour aqui É difícil demais Pum Beleza Consegui Consegui Enquanto isso O hang play time Está ali embaixo Nós temos que usar As melhores técnicas Espera O que ele fez Ele travou meu jogo Tá Isso foi estranho Pula pra cá Pra cá Beleza É só a gente saltar Até ali Que o hang play time Está bem aqui embaixo Então isso Não vai ser Nada ruim Ah Pum Não Eu caí Deu ruim Deu ruim Deu ruim Pega isso Pega as escadas Pega Não Não Hang play time Por favor Por favor Por favor Pula Ah cara Foi por pouco Eu não acredito nisso Quase que a gente Conseguiu escapar O bom Que agora eu tenho ali Uma escada Perfeita Para subir Beleza Temos uma escada O problema é que o hang play time Consegue subir também Conseguimos Cara Conseguimos Beleza Conseguimos Só pular pra cá Pra cá E pra cá Agora o super pulo Beleza Consegui Pula pra cá Pum Boa Conseguimos Conseguimos Cadê ele Não O que ele estava fazendo aqui Pera Vamos embora Ele estava aqui em cima Eu vi Eu tenho certeza Corre 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 Não podemos cair Não podemos cair Reta final É isso galera Estamos fugindo Agora Vamos ver Pera Será que ele está ali Ele está ali embaixo Perfeito Agora é a hora Seu feioso Fica aí Vamos abrir cara E fugir Sai Não O que que é isso Ele ainda está aqui Corre Muito Escapamos Mas ele ainda está atrás da gente Socorro Alguém me ajuda Ai Cadê ele Cadê ele Ele está lá Ele não viu a gente A gente se camuflou na água Essa é a melhor técnica Para ter roupas azuis Se esconder na água Cara Aonde esse hang play time Vai Ele desapareceu Literalmente Galera Que doideira E agora que a gente conseguiu escapar Pelo menos por enquanto A gente está escondido aqui O hang play time Pode estar no minecraft Se você não deixar o like Ele vai te pegar Então deixa o like Se inscreve E comenta aqui embaixo Beleza Falou E até o próximo vídeo